No mês de fevereiro deste ano, uma jovem polonesa que se chama Júlia Faustina se tornou um dos assuntos mais comentados da internet. Ao criar uma conta no Instagram, Júlia conseguiu mais de um milhão de seguidores ao levantar a teoria de que ela poderia ser Madeleine McCann, uma garotinha britânica que desapareceu enquanto viajava com os pais de 2007. Ao mostrar imagens com comparações entre ela e os pais de Madeleine, além de relatos sobre sua infância, Júlia enlouqueceu internautas. Aos 21 anos, Faustina não se lembrava de boa parte de sua infância e alegava ter sido raptada e criada por uma família que não era sua biológica. A fim de apurar a validade de suas preocupações, ela chegou a ser submetida a um teste de DNA por uma detetive particular que concordou em ajudar a jovem. O exame apontou que Júlia de fato não era filha dos Mackens, além de ser polonesa, portanto, de uma nacionalidade diferente. O mundo inteiro conhece o caso da criança britânica desaparecida em Portugal durante a viagem de férias. A família Macken viajava com seus três filhos e alguns amigos para curtir uma semana de férias na Vila da Luz, quando aconteceu o desaparecimento da garotinha. Eu sou Sidney Góes e você está no Placeto. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Eu sou Sidney Góes e você está no Placeto. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Nas últimas semanas, o caso Madalena Macken voltou à tona entre internautas. Tudo começou quando uma jovem polonesa chamada Júlia criou a conta no Instagram. Ela reuniu supostas evidências de que seria a garotinha que desapareceu em 2007, representando um dos maiores mistérios da era contemporânea. Ao publicar imagens que fazem comparações entre ela e os pais de Madalene, além de relatos sobre sua infância, Júlia conseguiu mais de um milhão de seguidores na conta, que agora se encontra desativada. Primeira razão. Eu não me lembro da maior parte da minha infância, mas minha memória mais antiga é muito forte. E é sobre férias em um lugar quente, onde havia praia e edifícios brancos ou muito claros com apartamentos. Escreveu ela na legenda de um post. Lembro que vi tartarugas na praia. Pelo que me lembro, vi tartarugas naquela época e havia outras crianças e elas tentavam tocar nas tartarugas pequenas. Não vejo minha família nessa memória, acrescentou Júlia em uma das primeiras publicações, se tornando assunto entre os internautas. Através da conta, Júlia revelou ter conseguido a atenção dos pais de Madalene para fazer um exame de DNA, o que só aumentou o tom de mistério entre internautas. Ao mesmo tempo, a jovem polonesa também chamou a atenção de um investigador que trabalhou no caso Madalene. Francisco Marco fez uma comparação das características físicas entre a polonesa e Madalene. No entanto, disse que não acreditava na teoria levantada pela jovem. Fiz uma pesquisa biométrica e não há semelhança com as feições de Madalene, disse ele à rede de rádio Hacking. O investigador também destacou que posso achar que é uma fraude, mas não posso dizer sem provas. Ao mesmo tempo, os familiares de Júlia se mostraram chateados com o episódio e negaram que ela seria a filha desaparecida dos Mackens, conforme divulgado pelo Dair Star. A família negou que tentou ajudá-la com tratamento psicológico. Para nós, como família, é claro que Júlia é nossa filha, neta, irmã, sobrinha, prima e sobrinha do Tiba. Temos memórias, temos fotos. Júlia também tem essas fotos, porque a tirou da casa da família junto com a certidão de nascimento, além de inúmeras altas hospitalares, enfatizou o comunicado repercutido pelos sites. Após se mudar para os Estados Unidos, Júlia contou com o auxílio da detetive particular Fia Johansson. Assim, foi submetida a um exame para descobrir sua descendência, já que os próprios pais se recusaram a fazer um teste de DNA. O resultado foi divulgado na última semana e finalmente acabou com o mistério que tomou conta da internet. Como muitos teorizaram, o exame mostrou que Júlia não é filha de Gary e Kate McCann. O resultado foi revelado por Fia. O exame mostra que Júlia Faustina é 100% da Polônia e que seus traços mostram raízes de russos e lituanos. Os resultados não mostram nenhuma conexão a raízes inglesas ou alemãs, declarou a detetive particular. Fia também aproveitou para destacar a importância de Júlia para o caso McCann. Pelo menos Júlia fez com que os investigadores se mexessem em relação ao caso McCann, afirmou ela. De acordo com o New York Post, a jovem de 21 anos usou as redes sociais para declarar algumas inconsistências dos testes de DNA que Fia ajudou a realizar. Júlia recebeu todas as informações sobre seus resultados de DNA para verificar por si mesma. Se defendeu a investigadora que também se denomina vidente e relata que já ajudou em resoluções de casos do FBI. Ela disse que também recebeu os exames de Júlia, que não tem leucemia. Atestou positivo para a síndrome de Kirchner, um distúrbio da hipófise. Embora a Júlia esteja desapontada com essa revelação e os holofotes possam desaparecer, a verdade apresentada nos resultados fala talvez de uma nova realidade indesejável. Fico feliz que ela esteja sã e salva com sua família, mesmo que ela talvez não queira. Seu médico de vários anos prescreveu medicamentos que ela não estava tomando de forma consistente, retrucou Fia. Mesmo com o desentendimento, ela desejou sorte à jovem, reconhecendo que a jornada foi agitada, com coisas boas, tristes e um final. Apesar de suas postagens recentes, desejo a ela uma vida boa e feliz, escreveu ela. Júlia deixou a mansão de Fia na Califórnia e retornou para o país natal para morar com seu pai. Fia na Califórnia e retornou para o país natal para morar com seu pai.